Cheguei aqui em Angola, meu país 100, várias emoções, eu não consegui comprar um chip aqui, tava mó muvuca, eu falei, vamos ver se o Wi-Fi funciona, funcionou, chamei o carro pelo aplicativo aqui, vou lá, tranquilo, e aí depois eu desenrolo tudo, já fico online pra amanhã, mas vamos lá, tô muito animado, meu país 100 das Nações Unidas, país 115 no total. Chegamos aqui, que doideira, país 100, país 100, país 100, oficiais de país 115 no total, esse aqui é meu rosto, eu vou ficar essa noite, amanhã um amigo meu tá vindo, tanto que falei já pra vocês, né, uma das principais coisas, eu tava vindo pra cá, foi porque o país que ele escolheu, e vai ser o país 100 dele, e a gente se conheceu em Brunei, eu fiquei na casa dele em Dubai, quando eu arrumei trabalho lá e tudo, então foi bem impactante, e é isso aqui, esse aqui é o nosso hostel por essa noite, foi um pouquinho complicado chegar, você fica ali no aeroporto, é uma loucura, né, muita gente, os endereços aqui não são tão cravados, eu tive que ficar buscando informação, o taxista foi super gente boa, aí ele até me deu o telefone dele, falou que se precisar de alguma coisa, chama ele, eu usei a internet do telefone dele pra buscar aqui exatamente o endereço, mas deu tudo certo, estamos aqui. A gente tá num bairro aqui que é bem perto do aeroporto, eu tô no hostel, bem naquela rua que eu mostrei pra vocês, aqui passa um monte de lotação, é bem cheio, a noite aqui tava lutadasso, eu passei aqui pela noite, tem um centrinho ali comercial, a galera fica aproveitando e tal, olha aí ó, tá vazando barulho por causa do meu vídeo. Isso aqui é a região de Motunda, tem uma feirinha, é uma loucura, tem de tudo, a gente tá caminhando pelas ruas aqui, conhecendo, primeira impressão aqui de Luanda, bem nesse bairro aqui que chama Motunda. O que eu achei legal aqui ó, tem uma quadra aqui, uma arena né, de futebol, e olha ali ó, tem os coletes tudo pra galera jogar, ali tem um pessoal fazendo tipo uma capoeira ali, algum esporte, a gente segue caminhando aqui pela ruazinha e vendo os encantos aqui de Luanda. É oito e pouquinho da manhã ainda, vou sair cedo hoje, consegui dormir bem, até porque eu tava num fuso horário totalmente louco né, passei por quatro continentes aí em menos de quatro dias, como quem tá me acompanhando já viu, mas é isso, a noite aqui é bem mais fluxo, eu passei aqui pela noite, você já vê muito mais gente, e a gente vai vendo aqui como que é a cidade despertando pela manhã. Vai andando, vai revelando uma outra vista aqui, lá de baixão a gente já consegue ver ó, olha que maneiro, que legal, o marzão ali, e aqui uma área que tem bancos e tal, então tem muito banco, você vai ver fila já, agora tá cedo né, ó tem outro banco ali com uma bela fila, sempre tem esses viadutos pra você trocar de local né, de lado aqui da rua, porque é uma loucura, não dá pra atravessar, não tem faixa aqui, então você tem que usar esse lado pra atravessar, essa passarela. E olha quem tá na propaganda ali ó, Vini Júnior ó, propaganda grande, e um monte de vãzinha cara, e essas vãzinhas parecem, no Brasil há muito tempo atrás, quando passava né, os cobrinhas ficavam gritando, o destino, eles chegam no ponto, ficam gritando, e essa aqui a gente vai entrando no outro quarteirão, onde tem muita vendinha, tem muita coisa, ó aqui arrozinha ó, tem tipo uma feirinha de rua, é aqui né, a galera toda vem, compra um pãozinho, come, pãozinho bem gostoso, tô comendo um purinho aqui, 3 por 100, é tipo 3 por 1 euro, justíssimo né, esse aqui, café da manhã. E esse é o hostel que eu tô, toda essa região que eu tô gravando pra vocês, esse hostel fica aqui, fica a um quilômetro e meio do aeroporto, mais ou menos, chama Luanda City Hostel, muito legal, eles foram super atenciosos assim, tanto quanto eu cheguei a noite, quanto hoje, falaram que se eu quisesse deixar a mala, eu perguntei também né, que eu ia viajar aqui internamente na Angola, me ofereceram, se eu quiser deixar as malas, eu posso deixar aqui também, a mala grande, então justíssimo, eu vou mostrar aqui um pouquinho do quarto pra vocês, tem acho que 3 quartos ou 2 tá, no que eu fiquei ali, são pra 6 pessoas, e deixa eu mostrar aqui essa parte, é a parte da entrada tá, eu vou mostrar do lado de fora ali também, e olha aqui entrando, olha que legalzinho que é, essa é a parte aqui da sala, onde entra pros quartos, essa é uma parte interna deles, tá tanto lá pra cima, tanto aqui, aqui tem o banheiro, o banheiro tá aqui, pra você tomar um banho, e aqui é a cozinha, isso é exatamente aqui, que é a parte da cozinha, tem geladeira, micro-ondas, cafeteira, fogão, caso você queira, cozinhar, essa aqui é a parte de dentro, olha que legal, tem uma mesinha de sinuca, tem uma TV com sofazinho, e olha o quarto que eu tô aqui, olha que, que maneiro, tem ar-condicionado, que é importante, tá vendo, as camas, um quarto pra 6 pessoas, eu tava nessa cama aqui, eu acabei de fazer check-out, eles já arrumaram a cama aqui, pro próximo hóspede, mas deixei minhas malas aqui, enquanto eu aproveito o dia, que eu vou sair só no final do dia, e essa aqui é a parte de fora do hostel, essa é a entrada, é uma rua, meio que sem saída, ela termina por aqui, mas temos, um belo, uma bela casa, um gas house, aqui a vizinhança, mas logo, ali na esquerda, já tem a rua principal, esse bairro aqui, chama Massulo, fica entre Massulo, e Alvalade, que é aqui do ladinho, um bairro super tranquilo, de ficar, é um quilômetro e meio, do aeroporto, como eu disse, pra primeira impressão, pra chegar aqui, foi uma ótima opção, e um dos hostels, mais baratos também, a noite aqui, ficou por volta, de 15 dólares, tá, tô convertendo aí, pra dólar, pra vocês terem, uma noção, mais exata, e aí é isso, então chegamos aqui, a gente já fica, a primeira impressão, chegamos pela, quase pela noite, ontem, conseguimos aproveitar, um pouquinho aqui, da cidade, e agora a gente vê, um pouquinho mais aqui, porque hoje meu amigo chega, vai ser o país 100 dele, ele tá super animado, até porque, como eu disse em outros vídeos, foi meio que a inspiração dele, quando a gente se conheceu, ele falou, pô, quero fazer que nem você, quero viajar 100 países, eu tava na rota, pra conhecer o meu centésimo país, né, eu tava acho que no 87, 88, alguma coisa assim, no ano que eu viajei, o ano inteiro, e aí é isso, eu prometi pra ele, que eu viria, no país 100 dele, ele escolheu Angola, por isso até que eu tô aqui, e pra mim tá sendo emblemático, porque era o último continente, que faltava pra mim, agora desbloquei todos os continentes, do mundo, já fui pra todos, então bora lá continuar, até ele chegar aqui, eu tenho mais umas 4 horas, a gente vai dar uma caminhada, e aí depois filmar, pra vocês obviamente, e curtir um pouco também, eu gosto de falar com pessoas, gosto de ir conhecendo, o dia a dia, do que tá acontecendo por aqui, tem umas ruinhas, que você consegue entrar aqui, e cair na rua principal, eu vou na missão agora, de comprar o meu chip, então já vai ficar a dica aí, você precisa de um documento, pra ativar o seu chip, o chip da Unitel, que é uma das mais populares aqui, custa 500 Kwanza, como 50 centavos de dólar, e aí você carrega, o quanto você quiser, em gigabytes, eu tô dando mais uma volta aqui, como eu tenho tempo, pra conhecer legal, e o futebolzinho, tá rolando, olha que maneiro, isso que a gente tá de manhã ainda, não é nem meio dia, de um sábado, o pessoal já tá aqui na ativa, tinha coletinho separado, como vocês viram, olha o futebol rolando, tem um carro abandonado ali, a molecada, se divertindo, no carro, e aqui a gente, vai voltando pelo mesmo lugar, que a gente veio, pode ver que lá pra baixo, tem alguns pontos turísticos, tem mais a região central, a gente vai conhecer lá também, mas é legal conhecer essa parte, especialmente por causa da feirinha, muita coisa aqui, ó, a lotação sempre vem gritando, como aquela hora que eu passei aqui, também tinha essa muvuca, ali embaixo é o ponto, fica mais muvucado ainda, a gente entrou na parte da feirinha aqui, olha que legal, é bem regional assim, sabe, e vende de tudo, fruta, especiaria, suco, tem gente fazendo comida, é bem interessante, olha que legal, peixe, basicamente tem de tudo aqui, você vai andando, com um mundo de coisas, tem peixe, tem fruta, verdura, gente fazendo comida, muito, muito interessante caminhar por aqui, é uma experiência completa, a gente vai indo, e a feirinha vai se adiantando, vai indo, vai indo, vai indo, olha o tamanho da feira, é gigantesca, a gente chega nessa parte aqui, que já tem mais roupas, o molecada jogando bola, com uma garrafinha, tradicional né, criança, muito legal, e aqui já é uma outra parte, com vários eletrônicos usados, camisa de futebol, olha que interessante, que experiência, uma baita experiência aqui no Mercadinho, Mercadinho de Rua é sempre legal né, você vai vendo a realidade do lugar, como é que ela é, galera, ela toda te chama, conversa com você, é muito interessante, aqui você vai ver muito também, isso aqui do pessoal andando, com as coisas na cabeça né, as mulheres, andando com pão, ovos ali em cima da cabeça, é bem popular, saímos um pouco daquele fluxo ali para baixo né, onde é que tem o Mercadinho de Rua e tal, a gente está caminhando aqui, por essa avenida que é gigantesca, e vai conhecendo um pouquinho mais dela, aqui já não tem tanto comércio, vamos ver como é que é esse outro lado, lotação não para né, você vê lotação passando a todos os momentos, tem um lugar aqui que chama São Paulo, daí o pessoal fica gritando, São Paulo, São Paulo, aí eu já falo, opa, parece aí que eu estou, estou indo para o jogo pô, e aqui é uma rotatória, bem no final, caminhei bastante, desde ali de baixo que eu estava, entrei na feirinha, fui para o lado de lá, comprar o meu SIM card né, o meu chip, vou até falar sobre o chip agora, para você comprar o chip, basicamente você precisa ter um documento, um chip aí mensal, mas aí depois eu descobri, ela falou, não, sem um documento daqui, você não vai conseguir comprar né, eu falei, mas como eu sou turista, vou ficar 10 dias só aqui e tal, ela falou, então compra um sem vínculo nenhum, que é descartável depois, eu falei, maravilha, esse serve, ele é 200 Kwanza's mais caro, é como se fosse 20 centavos de dólar, mas 20 centavos de dólar mais caro, custou 700 Kwanza's pelo chip, e aí você pode fazer o carregamento, tá, de 5 mil, 10 mil, enfim, cada mil custa 1 giga, cada mil custa basicamente 1 euro, eu coloquei 3 mil Kwanza's, né, que é o equivalente a 3 gigabytes, ela falou, é, esse da Unitel, ele não funciona tão assim, ele vai comer rapidinho esses créditos, mas vamos ver, eu vou dando esse feedback aqui pra vocês, tem uma outra companhia também, tá, que é a FreeCell, mas eu conversei com um rapaz que já morou aqui, ele falou, muita gente tem a Unitel, é a mais popular, e tem muita gente, especialmente quando você pede táxi, o aplicativo aqui é outro, eu vou colocar os dois aplicativos aqui, pra vocês verem no vídeo, tá, você baixa esses dois aplicativos antes de vir pra cá, você já consegue pegar no aeroporto, o mais barato deles é o Yango, ele é bem mais barato, é quase, assim, metade do valor de uma corrida, mas tem carros, menos carros, né, às vezes demora um pouco pra vir, porém eu vim de Yango pra cá, o motorista foi super gente boa, peguei até o contato dele, o telefone, ele já marcou a busca do meu amigo lá, como eu disse, meu amigo tá chegando hoje, ele vai me buscar, vai buscar meu amigo no aeroporto, eles vão vir me buscar aqui, e daqui a gente vai, pro apartamento que a gente locou aqui, por dois dias em Luanda, então basta esse aplicativo, já chega tranquilo, e aí você consegue pedir, e aí com o número de telefone da Unitel, eles ligam muito, não funciona como no Brasil, ali chega certinho na localização, te leva, as localizações aqui são meio erradas, daí o cara te liga pra saber onde é que você tá, e quando você chega, ele pergunta onde que você vai também, às vezes tem que mudar, porque não dá no endereço certo, ontem quando eu cheguei também, a gente ficou perdido, sorte que o cara era muito gentil, ele não me deixou no meio do nada, até porque eu não tinha internet, eu vim resolver internet hoje, como eu disse, ele falou, não, peraí, ele me deu o telefone, eu consegui, com o telefone dele, encontrar o lugar que eu ia ficar, e aí deu tudo certo, eu vim guiando ele, basicamente, pelo Google Mapas, porque ele não conseguia ver, ele falou, vai me guiando, daí eu fui, vir aqui à direita, tal, e aí chegamos tranquilo, então são dicas valiosas, pra você que tá chegando aqui em Angola, pelo primeiro dia. Não consegui achar um mercado aqui, chama Choprit, vamos ver um pouquinho aqui das coisas, pegar algum refresco também pra tomar, que tá bastante calor, e vamos aproveitar, mais uma experiência em mercado. É engraçado, o preço da água aqui, R$349,00, tá mais barato que essa, R$119,00, tá? Mas se você pegar, a que eu comprei no mercadinho, do lado de casa lá, era R$250,00, então foi mais barato que aqui no mercado, e eu tô comparando aqui também, o preço do refrigerante, da cerveja, no mercado grande aqui é mais caro, que a lojinha pequena. Ó, tem bolinho de berlim, muita coisa de Portugal também, R$219,00, o salgadinho que é mais caro, dá tipo R$2,30,00, pode ver, esse aqui dá R$3,00, ou R$2,999,00, ali R$349,00 é o preço da cerveja, tem água de R$199,00 também, dá tipo R$0,20,00 de euro, por uma garrafa de água, então aquelas ali que estavam geladas, são mais caras, outras marcas também, mas tem opções mais baratas. Cheio o mercadinho ali justíssimo, já comprei algumas coisas também, para comer, eu vou voltar agora ali, logo mais ele já está chegando, eu estou caminhando a uma hora, uma hora e pouquinho já aqui, vou só fazer o caminho de volta, vai, vou vendo de uma outra perspectiva as coisas, aí vamos lá, comer alguma coisinha, esperar meu brother vir, que vai ser muito interessante. Finalmente, aí ó, quem chegou, país 100, 100, 100, yeah, finally, yeah, finally, you're so excited, you too, me too, wow, it's insane, e a gente está aqui com o motorista José, gente boa, da melhor qualidade, vou deixar o contato dele, se você vir para Angola, me fala que eu passo o telefone dele, o WhatsApp, ele te pega no aeroporto, faz tour, conheci ele ontem pelo aplicativo, gente boa, boiíssima, me ajudou, eu falei para vocês, que eu cheguei todo errado, com o endereço errado, se não fosse ele, ontem eu estava aflito, eu não consegui, deixa eu te mostrar aqui, José, obrigado demais, se alguém vir do Brasil a cá, vou falar para te procurar, e vou passar seu telefone, hein, muito bem, deixou aí, procura ele, ele te ajuda, busca no aeroporto, justíssimo, pessoa honesta, trabalhadora, correria, e me ajudou, assim, eu estava perdidácio, eu não tinha internet, ele me deu o telefone dele, falou, procura aí, fizemos o corre ali, achei o endereço, e aí foi recebido, ele me ligou a noite, ainda para saber como é que eu estava, eu acabei que eu nem vi o telefone, estava sem internet, lá, mas aí eu passei o contato para o Damon, o Damon já chegou aqui com ele também, vai levar a gente lá no apartamento que a gente está, vai ser animal, vamos que vamos, país sem dele, país sem meu, que animal, vamos! E a gente chegou, a gente já começa a turistar, né, este aqui é o Museu da Moeda, olha aqui o Banco Nacional de Angola, e olha ali a placa, eu amo Luanda, e olha essa vista que tem aqui, olha que lindo, Damon, nós estamos aqui, seu país 100, eu estou muito emocionado de estar aqui com você, é um prazer, é um prazer, é um prazer, é um prazer, em português, o que você acha do que a trip, o que foi a sua jornada, então, me diga um pouco, é muito força para mim, porque eu comecei com, eu penso, dois anos passados com 86 países, eu precisei viajar muito durante os ótimos dois anos, mas agora, eu me sinto um pouco completo, que é agora que nós estamos aqui juntos. Realizando esse sonho, parabéns, parabéns, você merece, 100 países, o cara é brabo, ele fez, a gente conheceu em Brunei, 2019, eu falei para ele que iria para 100 países, ele falou, eu também vou, e a gente decidiu, eu falei para ele, eu vou no seu país 100, quando você marcar, ele falou, agosto de 2024, Angola vai ser lá, e aqui estamos, tanto você quanto eu, e é o meu país 100 das Nações Unidas também, pessoal, com felicidade, a gente está aqui, parabéns para a gente, você que está começando a viajar, viaje, porque isso muda muito a sua vida, faz você entender muito mais as coisas, compreender pessoas, se divertir muito mais, faça isso, vamos continuar o tour aqui por Angola, porque eu vou ficar emocionado. Olha aqui o que eu falei, a gente está aqui andando, eu amo Luanda, nosso país 100, 100 para mim, 100 para ele, a gente vai turistando por aqui, vamos caminhar mais um pouquinho, conhecer os arredores aqui, que tem muita coisa para fazer na Angola, já vai seguindo o canal, vai dando essa moral para a gente também, que o conteúdo está em tudo, eu estou no lado, felizmente já em menos de uma semana, e eu preciso da ajuda de vocês, a gente vai continuar fazendo esse conteúdo todo, então bora lá continuar. Aqui chegamos no finalzinho aqui do Bay, tem um shopping, com uma bandeira, e é uma baía super bonita, a gente consegue ver aqui, agora à noite começam as luzes, um clima super gostoso. A baía está ali, a gente está saindo, tem algumas construções, olha essa ponte aqui bonita também, e agora a gente vai fazendo o caminho de volta para casa, dá uns 20 minutinhos caminhando até lá, para a gente encerrar o dia de hoje. A gente reparou aqui, que é como se fossem duas mãos, olha que interessante essa ponte, muito bonita também, está até o pessoal tirando umas fotos ali, e essa pracinha aqui interessante, um prédio antigo, uma arte ali, um grafite, uma igrejinha, olha esse prédio aqui, com um círculo lá em cima, muito, muito interessante. E a noite termina por aqui em Angola, a gente voltou lá, descansou, viemos aqui no restaurante agora, chama Clube S, muito legal inclusive, restaurante, comida, bebida, tem clube, tem música rolando, e espero que tenham gostado, desse primeiro dia, aqui em Angola de verdade, com o meu brother aqui, completando 100 países, foi muito maneiro, então já peço aí para você, por favor, segue o canal, indica um amigo, tamo junto, e até o próximo vídeo.